Música Ai, Gisiel, eu não sei o que que eu faço mais com ele, ele só fica no postinho Me ajuda, me dê um conselho, Gisiel Nossa, amiga, nessa situação você vai ter que dar uma atrasadinha com ele, ok? Aqui, eu vou ter que ir, porque eu tenho que fazer café Aqui, eu só vou passar aqui em casa, mas... Nossa, menina, eu tenho tanto café pra coar Ai, hoje o dia vai ser cheio Não perca nessa noite e não travessamos ventos Doutor Princeso, o gatinho do Duque de Peixias Agora aberta o coração Já me rezou essa paixão Eu te falei que eu te amo Música 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 Música